O Mundo Secreto dos Jardins Vida num Jardim de Horticultura Distribuição Sinapse Assim que a neve derrete e o solo começa a degelar, as pessoas ficam ansiosas em relação ao seu jardim de hortaliças, querem logo trabalhar para preparar o solo. Há uma vantagem nisso. Removendo-se os detritos, eliminam-se muitas pragas que sobreviveram ao inverno, caso ainda se encontrem nas flores das plantas ou nos estames. Mas quando se revolve a terra, também se revela o que aconteceu na estação passada. Você descobre como se estenderam alguns sistemas de raízes de certos vegetais. Numa pequena horta, bem cuidada, o solo é virtualmente vivo. Então, ao começar a mexer na terra, está abrindo oportunidade para muitas novas criaturas. E se olhar em volta, vai notar que muitos predadores estão atentos a isso. Uma das razões de se revolver o solo é para afofá-lo, para assegurar a possibilidade de que água e gases penetrem bem, a fim de facilitar a germinação do que for plantado. Arejando, abrindo o solo, você está fazendo com que partes novas da terra se aqueçam mais rapidamente. E que tem um início àquele zumbido de atividade que se estenderá por toda a estação de crescimento, trazendo vida imediatamente. As sementes precisam de muito oxigênio para se desenvolver adequadamente. Outra providência que você deve tomar é plantar brotos, plantas já germinadas, coisas que cresçam rápido para aproveitar a estação. E claro, elas são muito exigentes, não querem muita competição e querem o solo em condições ideais, justamente para crescerem logo. Outra coisa, se você cultivar as mesmas plantas ano após ano no mesmo local, você também desenvolverá populações de pragas cada vez maiores. Então, é muito importante observar onde, quando e o que você planta para poder alternar, mover para diferentes posições nas diversas estações. Para cada planta, há naturalmente segredinhos que você deve saber. Um bom exemplo é o tomate. Se você tiver um belo pé de tomate antes da estação de plantio da primavera, vai ver que em geral fica um pouco alongado, com haste fina e comprida. Você poderá obter mais vantagem se plantar mais fundo, a fim de que não apenas as raízes fiquem subterrâneas, mas também a metade das hastes. As raízes novas vão crescer ao longo dessa haste, dando à planta a chance de ter o máximo de raízes dentro do solo, o que permite o máximo crescimento. Limpamos bem o espaço, removemos toda a competição e toda a complexidade. E aí pegamos essas plantinhas tenras e as alinhamos em fileiras, como patos sentados. A forma como plantamos no nosso jardim pode muito bem causar problemas. De certa forma, um jardim plantado é uma produção pura e absolutamente humana. Você vai cultivar muitas plantas que são pouco adaptadas a sobreviver por si sóis. Geralmente tem frutas imensas ou raízes gigantescas que podem ser um bom recurso para qualquer espécie de criaturas passar e se alimentar delas. Logo, logo, você estará produzindo um equilíbrio que vai favorecer as fragas. Não é fácil ser uma horta, ficar ali no meio do nada, potencialmente servindo de presa a muitas poucas famintas. Mas com sorte haverá alguém cuidando dela. Não é fácil ser uma horta, ficar ali no meio do nada, potencialmente servindo de presa. Não é fácil ser uma horta, ficar ali no meio do nada, potencialmente servindo de presa. Não é fácil ser uma horta, ficar ali no meio do nada, potencialmente servindo de presa. Não é fácil ser uma chuva UVA ou um pai-fim, que vai estar ali no meio do nada, potencialmente servindo de presa. Ele não precisa ser um knight em um armão de brindade, ou um reino no meio do nada, um um poder machucado, que faz острado de gos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, o tomate é uma boa escolha porque não há nada como um tomate bem firme e vermelhinho. No supermercado você não consegue um igual. Temos a tendência de estar sempre arrumando e deixamos o solo vazio entre as fileiras. Mas esse não é o melhor procedimento com plantas. Um pouco de palha pode deixar a terra um pouco mais úmida e um pouco mais fresca nos dias quentes de verão. E com um bônus extra, criam um habitat quase perfeito para um bom aliado dos jardins. Besouros carabídeos, verdadeiros predadores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos jardineiros ficariam espantados ao saber que várias criaturas estão mastigando suas plantas. Mas não se assuste, o socorro está a caminho e vem da forma mais surpreendente. Mesmo quando o socorro não vem, nem tudo está perdido, pois as plantas, por sua própria natureza, são feitas para superar os predadores. Muitas plantas da horta são as que selecionamos para um rápido crescimento e é certo que crescem muito depressa. Muitas completam o crescimento numa estação bem curta. É quase surpreendente a rapidez com que crescem. Um bom exemplo pode ser, digamos, a maioria dos membros da família da abóbora. Quando começam, você precisa sair da frente, porque crescem muito rápido e tem gavinhas que permitem que se enganchem em coisas e tomem conta do jardim. Gostamos de frutas porque tem sabor agradável, mas do ponto de vista de um vegetal, só há produção de frutas para que animais dispersem suas sementes. Bem antes de chegarem ao estágio de produzirem frutas, as plantas da horta precisam produzir flores e tê-las polinizadas para que produzam sementes viáveis. A polinização, em geral, necessita que haja a ajuda de terceiros, geralmente de insetos, e para que estes sejam atraídos, elas têm que produzir flores irresistíveis. Tipicamente, um jardim de hortaliças depende de um número de polinizadores generalistas, mas também há certos tipos específicos de plantas que realmente são muito dependentes de tipos específicos de polinizadores. Um bom exemplo é a maioria dos membros da família das abóboras. Alguns dependem de coisas como abelhas da abóbora. São criaturas fascinantes que se parecem um pouco com um abelhão, porém mais peludas, e que são absolutamente essenciais caso você queira incrementar a produção de abóboras. São criaturas interessantes por diversas razões. Uma é que machos e fêmeas repartiram o mundo em especificidades distintas para evitar competição. Onde passam o tempo do que se alimentam, todas essas coisas são diferentes. As fêmeas passam a noite numa toca, e durante a madrugada, bem antes do sol nascer, cavam uma saída para a superfície, e imediatamente passam a vasculhar em busca das flores da abóbora, que se abrem bem cedinho. Elas têm que coletar todo o pólen e néctar que consigam, e levar para as suas tocas, a fim de alimentar os filhotes antes que os machos fiquem ativos. Assim, elas ficam com a maior parte dos recursos. Mas é uma situação nova a cada dia, porque uma dessas plantas da abóbora produz uma flor novinha que se abre só por um dia, e o pólen e o néctar ficam disponíveis por um breve período. Geralmente, depois do almoço, ou logo depois do meio-dia, essas flores se fecham. Para elas, acabou o dia. Os machos costumam passar a maior parte do tempo em volta das flores. As flores da abóbora são muito produtivas, produzem muito pólen e muito néctar, e quando os machos veem isso, reúnem-se sobre as flores, escolhem uma para a sua atividade, e simplesmente permanecem lá, pois é lá que está todo o alimento. Quando as flores da abóbora se fecham, eles ficam ali, protegidos. Por que ir a outro lugar? As abelhas da abóbora podem ficar bem e protegidas, mas as plantas não, por causa das lesmas. Continue nos assistindo para ver como as plantas do seu jardim são vulneráveis. Quando a polinização ocorre, começa a corrida. As plantas usam todo o recurso possível para vencer a competição, tratando de amadurecer e produzir frutos, tentando ficar um passo à frente da população crescente de insetos que se alimentam delas. Se algumas dessas pragas assumirem o controle, são perfeitamente capazes de devastar a sua plantação. É uma questão de definir quando isso é um risco. Algumas dessas criaturas devastadoras são, com certeza, coisas como os besouros da batata do Colorado, que costumam atacar em massa. São muito promíscuos. Se você olhar um pé de batata e o vir coberto de besouros de batata, é porque um ritual de sedução está tomando lugar e, infelizmente, há uma ação de acasalamento contínua, que resulta em grande produção de ovos e, consequentemente, de larvas que mastigam a sua plantação inteira. As batatas e os tomates conseguem burlar insetos por serem muito tóxicas. Elas produzem grande quantidade de químicas nocivas e essas toxinas evitam que muitas outras criaturas se alimentem de suas plantas. Mas quando o besouro da batata do Colorado come essas toxinas, elas são absorvidas pelo próprio corpo e isso lhe dá proteção contra predadores e criaturas que se alimentariam dele. Outras ameaças à sua horta são as tesourinhas. Elas comem quase tudo, não são nada seletivas. Comem pétalas de flores, comem folhas e gostam de brotos. Aliás, quando pegamos a flor de qualquer planta, uma planta de horticultura ou uma que só seja cultivada pelas flores, e vemos que está cheio de buracos, é comum culparmos as lesmas. Lesmas podem sim fazer isso, mas as tesourinhas são frequentemente as responsáveis, produzem pequenos furos em tudo. Outra coisa, claro, são lesmas e caracóis. São criaturas que não gostam de se expor durante o dia, porque é muito quente, muito seco e porque se arriscam a ressecar e virar presas de predadores. Por isso, saem à noite, deslizando sofregamente por suas trilhas de visco, de planta a planta, mastigando a superfície das folhas. Podem causar um bocado de estrago. Um outro problema comum de praga no seu jardim de hortaliças é o besouro do milho. Nunca se sabe quando vão simplesmente cair do céu. São capazes de viajar distâncias enormes como adultos e, claro, podem cair onde virem uma boa fonte de alimento. Alimentam-se de quase todas as partes da flor. Não costumam selecionar, mas são capazes de causar muito problema ao milho. Eles estragam o milho nos primeiros estágios de desenvolvimento. No máximo, o que você conseguirá será um sabugo deformado. As vezes, observando o problema de pragas, vemos que é uma questão de tentar colocar em perspectiva. Se não for ameaçar a produtividade da sua plantação, por que se preocupar? Vamos partilhar. Partilhando, você aumenta a diversidade de coisas vivas no seu jardim, que podem virar alimento para mais alguém. E aí terá mais pássaros para olhar, mais borboletas para ver. Um bom exemplo disso é o caso das lagartas do tomate. Como a população é muito seletiva, elas se concentram nas folhas. Anos atrás, meu pai e eu tivemos uma pequena polêmica. Eu o vi trabalhando na sua horta, catando as lagartas do tomate e matando-as. Mas eu gosto da mariposa em que se transformam depois de se alimentarem do tomate. Quando entram na fase de pulpa e emergem como mariposas, são lindas e ganham o nome de tração do falcão. Por isso, gosto de vê-las no jardim. Então eu perguntei, você quer mesmo matar todas elas? Ele respondeu, claro, estão comendo meus pés de tomate. E eu disse, e isso importa? Ah, mas eu quero o máximo de produção de frutas. Numa outra vez em que eu estava na horta, lá estava ele, agora podando os galhos laterais dos tomates. E eu perguntei, por que está podando os galhos laterais dos tomates? E ele disse, eu gosto de luz e do ar circulando. Isso mantém baixa a taxa de doenças e me dá frutos melhores. E eu disse, então você gosta do que as lagartas fazem, não é? E ele disse, é, parece que sim. As hortaliças, como qualquer planta, grudam a raiz num só ponto. Elas não saem de lá, mas não são indefesas. As plantas têm alguns truques para manter tantas bocas famintas longe. Uma forma de se protegerem é criando barreiras físicas. Ter uma cutícula de cera dificulta que os insetos se alimentem de suas folhas e, a menos que uma espécie seja especificamente adaptada, terá dificuldade de perfurar essa camada. Às vezes, elas têm superfícies penugentas. Os pés de tomates são um ótimo exemplo disso. Suas folhas e estames são cobertas de muita penugem e muitas criaturas não conseguem penetrar por entre esses pelos minúsculos. Várias plantas de horta possuem compostos tóxicos que inibem o crescimento. A criatura começa a se alimentar delas e, então, de repente, começa a ter movimentos lentos. Para de se alimentar e fica muito menos ativa. No meio do verão, quando fica bem quente, o estresse pela seca pode ser um problema para as plantas. Tudo bem para as brassicas, o repolho, a couve-flor e o brócolis, por exemplo. Eles têm essa grossa cutícula séria. Mas algumas outras plantas, particularmente membros da família da abóbora, têm uma grande desvantagem, porque possuem folhas gigantescas com superfícies enormes que podem acumular água. Mas nos dias muito quentes e muito ensolarados, elas não podem evitar perder água, a menos que façam uma interessante adaptação, murchar. Ao murchar, a folha fica ondeada, reduzindo a área da superfície que fica exposta, perdendo assim menos água. E depois, quando a noite cai, recuperam a umidade, a folha se estende novamente e na manhã seguinte está pronta para captar o máximo de luz. Por todo o período dos primeiros estágios de desenvolvimento, a fruta permanece verde e a semente amadurece gradativamente. Quando finalmente fica pronta para ser liberada e potencialmente capaz de se desenvolver, germinar e formar uma nova planta, a fruta já ganhou coloração viva e não conseguimos mais evitá-las. Não resistimos a elas. Depois de todas as batalhas vencidas e perdidas, tudo se resume a isso. Um monte de sementes sedutoras, descendência potencial que garante que os genes dessa planta sobreviverão a mais um verão. E nós somos algumas das criaturas tentadas a espalhar essas sementes. Mas, pelo que eu saiba, parte do prazer de um jardim de hortaliças vem de se partilhar sua opulência. Obrigado. 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 Obrigado.